O malte que pode vir da cevada, pode vir do trigo, nesse caso nós estamos falando da cevada e você falou também sobre a maltaria que não foi inaugurada ainda esse ano, mas está prevista para esse ano ainda, será que inaugura? É para ser a maior da América Latina, é isso? Responsável por 30% praticamente da demanda nacional e vai gerar mais de mil empregos? É, a maltaria dos campos gerais, ela vem de maneira complementar as maltarias que nós já temos instaladas aqui, que são principalmente as maltarias que estão na colônia de Entre Rios, no município de Guarapuava, e esse complexo todo, ele vai ser responsável por uma grande produção. O malte, apesar de eu também ser agrônomo, ele é o grão germinado da cevada ou do trigo, e a partir disso ele é tostado nesse processo inicial de germinação e é feita a cerveja a partir disso. Então é um processo industrial e que exige que o grão saia com uma qualidade muito específica do campo e é justamente por isso que as chuvas atrapalham tanto, porque eles fazem com que muitas vezes o grão já germine na própria planta, enquanto ele não foi colhido ainda, e isso atrapalha muito a qualidade futura desse processo de germinação, já que ele já foi iniciado de maneira não controlada como deveria ser. Temos um potencial gigantesco aí na cevada para expandir muito mais, né? Sem dúvida, só que nesses 40 anos a história se transformou diversas vezes. Nós tínhamos um modelo de produção, certo? Agora ele se transformou, quer dizer, ele está muito mais fechado, e isso é importante para dar segurança tanto para a indústria quanto para o produtor. Então esse é um modelo que me parece que ele é muito mais sensato, e ele cresceu, está crescendo e tem esse potencial em função daquilo que as empresas estabelecem, criam o sistema. Nós da Emater temos a área da classificação, onde classificamos toda a cevada para a empresa que tem aqui no estado, a Ambev. Então nesse sentido, que a gente entende isso como um potencial interessantíssimo, nós temos no estado a cevada, a canola, a aveia, certo? Que também o Paraná tem essa cesta de produtos, mas eu vejo assim que nós temos um potencial bastante grande a ser explorado aí, e aí precisa, nesse movimento que ocorre de forma sistemática, essa evolução sair de 100 praticamente para 500, são cinco vezes. Eu entendo de que esse avanço deverá ser maior pelo potencial que nós temos. Nos próximos anos eu entendo, acredito, desejo, de que nós tenhamos então uma evolução maior ainda para oportunizar tanto para o consumidor ter um produto de qualidade, quanto o produtor ter mais uma possibilidade de renda na propriedade dele, nessa indústria céu aberto, como você muito bem colocou, que só vive, só permanece na agricultura, porque sabe, gatos, fica enraigado aquilo ali como um desafio em cima do outro, uma estiagem, uma geada, chuvas, e o produtor, ele permanece, insiste, e gera toda essa riqueza aqui, a tua colocação aí, que o agro, ele transforma coisas, e muitas vezes nós precisamos levar isso ao público urbano para que ele possa entender que o agro tem esse, na raiz dele tem o desenvolvimento sustentável, e esse sustentável é ambiental, social e econômico.